BH comemora nesta semana 125 anos, uma capital que se tornou conhecida pela arquitetura, pela gastronomia, pelo carnaval e também pela receptividade de quem vive aqui. Na Praça da Liberdade, além da beleza do jardim, há um circuito cultural criado em 2010 com vários museus. O circuito da Liberdade, para mim, é o mais bonito da região de Belo Horizonte. Gosto bastante daqui. E aí a gente pode ir toda hora em um lugar diferente. Na Pampulha, um patrimônio da humanidade. Na rua Sapucaí, a capital dos bares oferece uma vista privilegiada da região central. Os painéis nos prédios formam o primeiro mirante de arte urbana do mundo. Imagens quase emolduradas pelos arcos do viaduto Santa Tereza. A gente vem se colocando muito forte no país, como uma cidade do entretenimento e uma cidade da cultura, com grandes festivais de música. Talvez uma das grandes cidades que tem o maior número de festival de música. A gente permanece com essa característica do evento de negócios. Só aqui no mercado central de BH, circulam cerca de 30 mil pessoas por dia. E boa parte deste público é composta por turistas. Quando a gente conversa com eles, é unânime. A maioria vem em busca da variedade de produtos que compõem a nossa mineiridade. É muito gostoso, as pessoas são muito receptivas e é bastante diferente do Rio Grande do Sul, assim, porque no Rio Grande do Sul as pessoas são um pouco mais afastadas. Pão de queijo também, estou fazendo uma tour, já comi vários, vários estilos com goiapada, doce de leite. É maravilhoso, né? Acho que é o melhor culinário do Brasil. De 100%, 70, 80 é turista. A vantagem do turista é que ele chega aqui e ele compra mesmo. Sabe, ele compra, porque ele veio para comprar o queijo e ele compra bastante. Segundo uma pesquisa do Observatório do Turismo de Belo Horizonte, feita em setembro deste ano, 25% dos visitantes de BH vêm a trabalho. Mas outros 35% vêm pelo lazer. E nos últimos anos, o Carnaval também se tornou uma grande vitrine da capital. Hoje eu acho que o Carnaval é o evento que mais traz turistas na cidade. Talvez seja um dos nossos maiores ativos também. Um Carnaval que cresce muito e que cresce muito com qualidade, mantendo a segurança, mantendo a limpeza da cidade. Uma cidade mais turística, uma cidade mais feliz e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Bom demais, né?